Salve, salve, rapaziada! Muito boa tarde a todos. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma live aqui do canal da Nova Concursos. E hoje estou aqui com uma missão muito importante, que é te ensinar e te ajudar aí nessa parte de juros, né? Hoje nós vamos falar sobre juros simples. E eu estou aqui aí com essa ideia para trazer para você o melhor conteúdo possível para você que está estudando para o concurso do Banco do Brasil. Para você que não me conhece, eu sou o professor Kaká, e eu ensino aqui na Nova Concursos a parte de exatas, raciocínio lógico, matemática financeira, matemática, exatas como um todo, tá? Então, já vai deixando aí o teu boa tarde e me diz de onde que você é no chat para a gente poder bater um pau. Quando eu estiver olhando aqui para o lado, significa que eu estou olhando o chat de vocês e vou estar sempre tirando a dúvida para que você realmente consiga aprender o nosso conteúdo de hoje, tá? Vou explicar a dinâmica, como é que vai funcionar a nossa aula. Mas antes, já quero pedir para você deixar o seu like e compartilhar essa live. Joga aí no teu grupo do Telegram, joga no teu grupo do WhatsApp, chama a rapaziada para participar aqui com a gente. É sempre legal a gente compartilhar conhecimento com o máximo de pessoas que a gente puder. Vamos ajudar as outras pessoas então, certo? Então, é isso aí. E se você não for inscrito ainda, já se inscreva, ativa as notificações para você não perder nada. A gente está com muito conteúdo bacana aí para o concurso do Banco do Brasil. E se você quiser acompanhar tudo de primeira mão, você tem que se inscrever e ativar a notificação. Show de bola, galera! Muito bom, né? Então, ó, vamos lá. Muito boa noite a todos. Muito boa noite. Boa noite, boa noite, boa noite. Excelente, ó, vou dar... Boa noite não, né? Boa tarde. Que boa noite, estou ficando louco já. Boa noite foi ótimo, né? Dei boa tarde, agora é boa noite. Está doidão, professor? Ah, essa foi boa. A Andressa Oliveira, a Luana Martins, o Cláudio Silva, a Angelina, tá? Sheila Caetano, Tatiana. Muito legal, muito bacana mesmo, né? Ó, a Daiane está também na área, o ProGames, o Igor, o John Clay, o Erenilson. Cara, tem muita gente aí já na aula com a gente aqui, ó. O Roberto, o Robert, bom, bom demais. Amélia, a Renilda, Gilberto Dias, Juscelade, Nicole. O pessoal está chegando em peso, o pessoal está chegando em peso. Aí, Mourinho, boa noite foi boa, né? O pessoal deve estar falando assim, mas o professor está loucão, velho. Boa noite foi ótimo. Excelente, excelente. Faz parte do cenário, né? Faz parte do cenário. Vamos embora, moçada. Ó, estou aqui, estou elétrico hoje, quero fritar a cabeça de vocês. Então, a nossa dinâmica vai ser o seguinte. Nós vamos aprender juros do zero. Então, para você começar a aprender juros do zero, você tem que entender juros simples. Aí, depois, você começa a aprender a parte aí de juros compostos, aí equivalências, né? Da parte de capital, que aí você trabalha ali com o capital no tempo, transfere os juros de um lado para o outro. Enfim, aí tu começa a, é tipo, escalar o teu conhecimento. Mas, para você poder aprender isso tudo, você tem que construir a tua base. E a tua base você vai construir através dos juros simples. E a minha dinâmica aqui hoje, para ficar um negócio bem legal, eu vou te ensinar juros simples, já olhando para as questões da tua banca. Olha que massa. Então, eu não vou chegar aqui e te dar só teoria, teoria, teoria. Não. Eu quero te explicar teoria misturando a parte das questões. Então, tu já vai vir na prática comigo aqui hoje. Vai sair daqui da nossa aula hoje, já, pô, fervendo, sabendo assim, pô, caramba, então eu aplico a parte de juros assim, eu faço assim, assim, assim. É exatamente isso que eu quero que você aprenda comigo aqui hoje. Se você tiver alguma dúvida, você joga no chat. E se você também souber a resposta, eu quero que você coloque no chat com a resposta, tá? Bom demais, né? Bom demais mesmo. Então, é isso. Quase achei que estava gravado, tá? Não, que gravado, o negócio aqui está ao vivo, pô. Vamos que vamos, então, moçada. Vem comigo na tela. Ó, vamos começar. Pra você que não me conhece ainda, uma breve apresentação de quem é o professor Cacá, tá? Eu sou ex-servidor público federal, especialista nas matérias de exatas, já faço isso há mais de cinco anos, já fui aprovado em alguns concursos públicos. Aqui estão as disciplinas que eu leciono, tá? A minha formação. E aqui, mais uma ferramenta de suporte pra você, ó, que vai te auxiliar aí, que é o meu canal do YouTube, onde você também encontra muita aula aí, tá? Legal pro teu concurso. E também tem o meu Instagram. Se você quiser, vai lá depois e já me segue aí, tá? Então, vamos lá. E a gente vai começar assim, ó. Vamos pela primeira questão. E lembra disso, tá? Lembra disso. Eu vou te ensinar juros simples na prática. Por quê? Porque a teoria de juros simples em si não é tão complexa. Então, dá pra eu pegar essa parte teórica e já mostrar pra você, na prática, como é que você vai pensar diante das questões, como é que você faz pra extrair os dados e como é que você monta o cálculo, tá? Nós vamos interpretar mesmo, fazer o passo a passo. Eu acho que essa dinâmica vai te ajudar, principalmente aí você que tá começando do zero. Você vai olhar a teoria comigo e ao mesmo tempo ficar aplicando. Essa é uma dinâmica bem bacana pra você conseguir evoluir na disciplina, tá bom? Show de bola? Se você souber a resposta, joga no chat que eu tô de olho ali também. Vamos lá pra nossa primeira questão e entender o que ele tá pedindo e o que a gente coloca de dentro da teoria aqui nessa questão. Olha só, vem comigo então, ó. Aqui é o seguinte, galera. Ele fala assim pra gente. Um banco oferece um financiamento. Ó, se você não sabe esses termos, tem uma aula aqui no Canal da Nova, onde eu expliquei os termos básicos, tá? Ó, se você não viu os termos básicos que eu já ensinei aqui, todos os princípios dos termos básicos eu ensinei numa aula aqui no Canal da Nova. Então, depois você dá uma procurada, dá uma pesquisada. Tem tudo. Quando eu falo de financiamento, quando eu falo de empréstimo, quando eu falo de investimento, tá? Tudo isso eu falei aqui já no canal. Então, depois você dá uma pesquisada. Mas, teoricamente, financiamento é quando você toma um empréstimo ali do banco. Tá bom? Então, vamos continuar. Aí, o que que acontece? Sabendo disso, o banco oferece um financiamento utilizando uma taxa de juros simples. Olha que bacana. Ele fala pra você que é uma taxa de juros simples aqui, ó. Aí, o que que acontece? Depois que ele fala que é uma taxa de juros simples, ele fala pra você qual é a taxa. Aí, olha só. Se você nunca viu juros na vida, eu vou te ajudar agora, ó. Esse 6% aqui, moçada. Esse AA significa que é 6% ao ano, tá? 6% ao ano. Show de bola, moçada. 6% ao ano. Então, por exemplo, ó. Presta atenção no detalhe. Se eu tivesse assim, ó, AM ao mês, ao dia, tá? Ao semestre, ao trimestre, que inclusive é o que tá na questão, ó. Ao trimestre, ó. Porque ele pergunta agora pra você qual a taxa trimestral. Olha que legal. Qual a taxa trimestral? A taxa trimestral nada mais é do que esse AT aqui que ele tá falando pra você. Então, eu tô te dando essa sacada, porque se você nunca viu isso na vida, fica mais fácil agora. Quando você vir numa questão, essa simbologia, você já sabe o que significa. 6% ao ano, tá? E ele quer saber a taxa trimestral. Tudo bem? Como é que a gente vai fazer pra trabalhar essa questão aqui, ó? Pensa comigo. Pensa comigo. Tá? Em um ano, em um ano, que é o que ele tá falando aqui, ó. Eu tenho o seguinte, ó. Um ano. Olha como vai ficar simples. Essa questão, ela é muito tranquila, tá? Por quê? Porque quando ele fala da taxa equivalente oferecida pelo banco, ele nada mais, nada menos tá falando assim pra você, ó. Presta atenção. Ele nada mais, nada menos tá falando pra você. Qual é a taxa que é igual? Olha isso, ó. Uma taxa correspondente. Uma taxa igual. Só que agora ela não é mais anual nos 12 meses. Não. Ele quer a trimestral. O trimestral é de 3 em 3 meses. Aí tu tem que pensar, pô, peraí. Como é que eu faço pra trabalhar isso aqui? Aí eu já vou te dar uma sacada. Eu já vou te dar uma sacada de juros simples. Aqui eu não entro em fórmulas ainda. Por isso que eu não tô falando de fórmula. Não tô entrando com detalhes de juros, dos capital, não sei o quê, montante. Não. Fica calmo. Aqui eu tô, pelo menos, tô primeiro dando a ideia do que é o juros pra você, né? Porque ele fala pra você a taxa de juros ali, ó. Então a gente tá trabalhando dessa forma. Quando for pra entrar nas questões que envolvem propriamente dita a fórmula, eu vou falar pra você a fórmula, eu vou te explicar os detalhes e a gente vai fazer a questão, tá? Então fica tranquilo. Aqui é o início de tudo. E eu quero que você entenda que há uma correspondência entre os intervalos, entre os lapsos temporais. Que é o quê? Por exemplo, aqui nós temos uma taxa anual, ou seja, 12 meses acontecem ali 6%. Tudo bem daqui? Depois ele vem pra você e diz assim, qual é a taxa trimestral? Na tua cabeça, pô, trimestre, 3 meses? Você precisa entender assim, ó. Um ano, ele tem quantos trimestres? Aí basta você pensar, pô, peraí, se um ano tem 12 meses, e eu quero 3 meses, basta tu pegar e dividir. 12 por 3, 4 trimestres. Sacou? 3 vezes 4, 12 meses. Tudo bem. Então eu já sei que um ano tem 4 trimestres. Cada trimestre desse, tá? Vai ter uma nova taxa correspondente ou equivalente, como se fosse anual. Como é que eu faço isso? Vou te mostrar na tela aqui agora. Dá uma olhada. Tu vai fazer simplesmente assim, ó. Simplesmente você vai fazer assim. Eu posso pegar, eu posso pegar, tá? E dizer que um ano tem 4, 4 trimestres. Então eu posso pegar, olha só a jogada, tá? Eu posso pegar aqui e trabalhar da seguinte forma. Eu posso pegar o 6, que é anual, tá? E esse 6, que é anual, eu posso chegar aqui e dividir direto por 4. Olha que bacana. Professor, não entendi o que você está fazendo. Olha só a taxa correspondente. Aqui, ano. Aqui, trimestre. Olha que legal. 6 dividido por 4. Agora, tu tem que saber como é que divide, né? 6 por 4 aí, ó. Olha que bacana. Divide 6 por 4. Professor, eu não sei fazer isso. Divide, então, padrão, ó. 6 por 4. Aqui vai dar 1, certo? 1 vezes 4 dá 4, para 6 de 2 aqui, ó. Vou fazer melhor. Aqui vai dar 4, que subtrai sobre 2. Veja que não dá. Vou acrescentar o 0,20 dividido por 4, dá 5. 5 vezes 4, 20. Pronto. Então, significa que a minha taxa anual de 6% ao ano, quando eu transformar ela para trimestral, que é a minha taxa equivalente, a minha taxa correspondente, tá? Eu vou ter 1,5%, 1,5% ao trimestre. 1,5% ao trimestre. Sabendo disso, qual é o meu gabarito, moçada? Aí tu dá uma olhada. Letra A, 0,0 não sei o quê. Não, tá fora, né? 0,15 ao trimestre. Cuidado, cuidado com a alternativa letra B, porque 0,15 aqui, pessoal, não é 1,5%. Isso aqui, ó, nada mais é do que 15%. Tem diferença, hein? Cuidado com a letra B. A letra C não pode ser, a letra D também não. Então, a alternativa correta, ó, letra E, 1,5% ao trimestre. Certinho. Bateu aqui para a gente, ó. Todo mundo entendeu isso aqui? Esse conceito de você transpor a taxa de um lado para o outro é importante, tá? Tanto para juros simples quanto para juros compostos. Você vai olhar, né, em questões, você vai ler mais questões e vai escutar também. Quando falamos de taxa equivalente, você escuta isso mais em juros compostos. Você escuta muito em juros simples taxa correspondente. Por isso que eu falei para você, eu quero a taxa correspondente. Mas aqui, a questão, ela amarrou. Ela falou para você, a taxa de juros simples, não sei o quê, e falou equivalente. Aí eu queria que tu pensasse, pô, equivalente é algo que é igual, é algo que está correspondendo àquela jogada. É a mesma coisa. Se ele amarrou para você que é juros simples, falou equivalente, juros simples na veia. Se ele simplesmente falasse qual é a taxa, olha, bizu de prova agora. Se ele simplesmente falasse para você qual é a taxa trimestral equivalente e não amarrasse dizendo que era juros simples, aí ele estaria trabalhando com juros compostos. Isso aqui é dica de ouro para você, hein? Dica de ouro. Amarra essa parada na tua cabeça aí, ó. Coloca na tua cabeça, escreve aí no caderno o que eu acabei de falar. É importante essa pegada aqui, tá? E aí para você fazer a transposição da taxa equivalente aos juros compostos, é uma outra pegada, vai ficar para uma outra aula, porque a minha missão aqui contigo hoje, né? A minha jogada contigo hoje é fazer você começar a caminhar dentro da ideia de juros. Por isso que a nossa aula é juros do zero. Então estamos caminhando. E aqui eu já te dei uma sacada de prova massa. Essa questão aqui é de 2022 da Banca Sesgran Rio, tá? 2022 da Banca Sesgran Rio. Então fica ligado aí. Bom demais, né? Bom demais. Eu acertei, professor? Boa! A galera está todo mundo acertando aí no chat. Bom demais mesmo. Professor, poderia dividir 6 por 12 que vai dar 0,5 e multiplicaria por 3? Dá a mesma resposta. É só uma questão de gosto, tá? Dá a mesma resposta, tá bom? Não tem problema nenhum. Aqui a gente faz por 4, porque também daria direto ali. Não precisaria multiplicar no final de novo, tá? Vamos lá. Prosseguir um pouco mais. Vamos prosseguir. Olha só. Olha só essa questão. Questão boa. Questão legal, tá? E ele diz assim pra gente. No boleto bancário da sua prestação, uma pessoa lê o que é cobrada uma multa de 1,2% por dia de atraso sobre o valor da prestação. Condicionada a atrasos não maiores que 30 dias. Então, tem uma multa. Veja, ó. Tô sublinhando pra acertar. Lembra disso, ó. Sublinha pra acertar. Sublinha pra acertar. Então, eu tô aqui, ó, destacando os pontos importantes da questão. 1,2% por dia de atraso, se não for maior que 30 dias esse atraso. É uma multa, né? Em certo mês, essa pessoa pagou uma prestação com atraso. Então, ela pagou uma prestação com atraso. Tendo de reembolsar, ó, de desembolsar R$233,20 em vez de R$220,00 normalmente pagos nos meses em que não houve atraso no pagamento. Então, você percebe que ela pagou esse valor ao invés de pagar o valor normal. Por quantos dias, por quantos dias ela atrasou a prestação desse mês? Olha, essa questão aqui é muito bacana, hein? Essa questão aqui, ela já envolve os conceitos dentro de juros simples. Tá? Eu quero que você entenda assim. Quando ele fala, presta atenção agora, a interpretação aqui é fundamental nessa questão. Quando ele fala pra você que, ó, ela pagou a prestação com atraso, tendo de desembolsar R$233,20 ao invés de R$220,00, que era o normal. O que que aconteceu? Quando ele fala pra você que ela teve que pagar R$233,20, isso aqui nós chamamos de montante, é o valor final. Tudo bem? Grava aí, só. Montante, valor final. Professor, o que que seria isso? Seria o capital inicial mais os juros que teve ali. Professor, e que juros foi esse? Aquela multa que ele aplicou. Entendeu? Ele pegou, aplicou uma multa, essa multa rendeu aí um capital que ele teria que pagar, um valor que ele ia ter que pagar, somou o valor que normalmente seria a parcela de R$220,00, e deu o valor final, que é o valor que ele pagou com o atraso, R$233,20. Isso é o montante. Esse valor final nada mais é do que o capital que ele estava trabalhando ali, no caso R$220,00, mais o valor da multa, deu R$233,20. Isso aqui é montante. E aí eu já te dei o escolhe, R$220,00 aqui é o que pra mim? Capital. Professor, mas então a gente não está trabalhando com juros? Aqui não tem os juros propriamente dito. Não tem os juros propriamente dito. Então eu vou te ensinar, eu vou te ensinar uma fórmula onde você pode trabalhar as questões de juros simples sem usar os juros, porque é o caso dessa questão aqui. Estou de bola? Vem comigo na tela. Olha só como é que vai ficar então, pessoal. Tu já entendeu, né? Você já entendeu que aqui você tem um montante e aqui você tem um capital. aí o que vai rolar nessa história? Vamos lá. Qual que foi a minha taxa aqui que eu estou trabalhando? 1,2% por dia. Aí a fórmula pra você trabalhar quando você não tem os juros, vou colocar aqui, não há juros da questão. Não há juros. Então quando não há juros, você usa essa fórmula aqui. É o montante igual ao capital que multiplica 1 mais a taxa vezes o tempo. essa fórmula você vai usar sempre que não tiver você vai usar sempre que não tiver juros na questão de forma explícita. Tá bom? Agora é só substituir valores. Vamos substituir os valores? Olha só como é que vai ficar aqui. Presta atenção. Agora não tem mais segredo, porque eu já te ensinei a interpretar a questão aqui. Eu já te ensinei a interpretar a questão. Então o que você vai ter que fazer? Quem é o montante? 233 233 e 20 que é igual quem é o capital? 220 vezes 1 mais Qual é o valor da taxa? O valor da taxa está aqui, 1,2%. Eu quero que você lembre que 1,2% 1,2% é igual a a gente tem que ter essa jogada aqui 1,2 dividido por 100 1,2% e aí você vai jogar isso aí exatamente aqui 1,2% tudo isso multiplicando o tempo e eu ainda quero que você saiba que 1,2% é a mesma coisa de você pegar e fazer assim presta atenção agora 1,2 essa vírgula você vai vai movimentar para a esquerda você vai jogar ela para a esquerda quantas casas? O número de zero 1,2 então você vai fazer assim 1,2 e põe o zero então é 0,012 no lugar desse 1,2 sobre 100 eu já posso colocar direto aquele valor 0,012 0,012 agora vamos operacionalizar o restante vamos trabalhar as nossas operações como é que vai ficar então essa jogada? assim esse valor esse valor aqui de 220 eu posso fazer duas coisas eu posso passar ele para o outro lado dividindo como eu posso também fazer a nossa chamada distributiva aqui tanto faz tanto faz como você quiser tá? como você quiser então eu vou fazer eu vou repetir aqui vou fazer da ordem padrão vou fazer da forma padrão da matemática 233,20 que é igual 220 multiplicando 1 dá o próprio 220 certo? mais mais tá? 220 vezes 0,012 p professor e aí como é que eu faço essa jogada? tu vai fazer assim vou fazer a continha no canto preste atenção que nas questões de matemática financeira da Banca Sesgan Rio você tem muito esse tipo de conta que a gente vai fazer agora 220 vezes 0,012 esquece as vírgulas multiplica só por 12 aqui bisu de prova sacada de prova 12 vezes 220 então aqui vai dar 0 aqui vai dar 4 aqui vai dar 4 aqui dá 0 aqui dá 2 e aqui dá 2 só somar 0,4 6 2 lembra que tu esqueceu a vírgula? quantas casas você esqueceu? 1 2 3 então tu anda aqui 1 2 3 2,64 então 2 2 2 2 2 2 2 2 pronto fiz a continha aqui para você ver como é que ela é feita tá? para você não se perder estou de bola? vamos lá continuar agora o que eu vou fazer? eu vou agora subtrair e vou fazer assim 233,20 menos 220 que é igual 2,64 e esse valor vai dar 13,2 né? 233,20 menos 220 dá 13,20 aqui ó ou 13,2 e aqui é 2,64 passa agora o 2,64 e aqui é dividindo né? ele passa dividindo esse camarada ele vai passar dividindo aqui ó vamos organizar o tempo então vai ser 13,20 dividido por 2,64 tá? qual é a sacada que eu te dou? qual é a jogada que eu te dou nessa questão aqui ó simples 13,20 2,64 você concorda comigo? presta atenção agora tá? presta atenção aqui agora você concorda comigo que eu tenho duas casas aqui e eu tenho duas casas aqui então eu vou esquecer essas vírgulas e vou trabalhar com o número padrão 1.320 264 tá? de novo presta atenção na sacada que eu tô te dando isso aqui ó é justamente pra quem tem dificuldade tá? 13,20 tem duas casas do outro lado 2,64 também tem duas casas do outro lado então eu vou esquecer isso aqui e vou dividir o padrão 1.320 e vou fazer 264 se você observar você pode usar um processo aqui ó de aproximação pra ver se bate ou não a resposta como professor? 5 vezes 264 vamos ver se chega perto lá de 1.320 5 vezes 4 dá 20 certo? 5 vezes 6 30 olha aí ó 5 vezes 6 30 com 2 32 5 vezes 2 10 com 3 13 opa bateu hein 1.320 então qual que é a minha resposta? 5 acabou a questão cara o T vai ser igual a 5 aí no caso 5 dias né? pronto 5 dias gabarito a letra A tudo bem pessoal? ó aqui é o seguinte eu mostrei pra você uma maneira de fazer a questão onde você não usa juros tá? por que que eu tô falando isso? porque eu tô vendo uma galera no chat falando assim professor poderia fazer direto professor poderia fazer com a forma do juros simples e tal poderia dar a mesma resposta dar a mesma resposta tá? só que a minha missão aqui é mostrar o cenário pra você de várias formas porque eu quero que você entenda que a banca CESGran Rio ela cobra de várias formas questões a primeira tu já viu é uma ideia de juros ali né? onde você faz a correspondência dentro do tempo essa aqui ele não te dá os juros tem como você descobrir os juros e jogar na fórmula padrão de juros simples? tem tranquilo tá? é só você fazer a subtração do montante menos o capital você ir achar os juros mas eu quero te mostrar a parte ampla da ideia eu não quero que você aprenda só uma coisa tá bom? então por isso que eu tô fazendo dessa forma então de bola? beleza né? então a minha missão é essa aqui professor eu poderia fazer direto? poderia cara mas nem todo mundo presta atenção ó por que que eu não posso chegar aqui pra você e mostrar a parte lógica? eu poderia simplesmente fazer sabe o que? sabe o que eu poderia fazer? eu poderia chegar e falar assim ó mas nem todo mundo vai entender 233,20 menos 220 é os juros dá 13,20 aí você vem e divide ali pela taxa equivalente de 1,2 que é 2,64 13,20 dividido por 2,64 5 porque é múltiplo da parada acabou a questão letra A mas quem que ia entender? o pessoal ia ficar me xingando aqui no chat mas esse professor é louco pô tá doido? tá explicando pra quem? essa é a parte lógica da questão só que eu não posso ensinar assim eu quero que todo mundo aqui aprenda então a galera que tem um pouco mais de conhecimento a galera que tá voando cara responde a questão coloca no chat comenta porque eu acho massa você comentar colocar a sua ideia no chat eu vejo que vocês tem domínio e quem tá aprendendo quem tá engatinhando também consegue pegar toda a base então a minha missão é ajudar todo mundo por isso que eu não ensino a parte lógica da questão show de bola moçada só peço aí a paciência de vocês e eu sei que tem uma galera que tá voando aí parabéns aí pra todo mundo que tá tentando vamos lá deixa eu ver deixa eu ver cadê? tem muita coisa muito bacana galera consigo fazer direto com o Jota City? a gente consegue excelente 1,2320 que é o valor de 2,64 dias perfeito exatamente aí Yara Célia exatamente o que você tá falando a parte lógica da questão Elisete Rodrigues também mandou muito bem Yara Célia acabei de responder a sua pergunta a parte lógica bacana Alana Costa professor o tempo não seria elevado? não o tempo ele só é elevado quando é juros compostos essa é a grande diferença anota essa sacada pra não se perder letra A acabei de fazer sozinha aqui nem acredito que consegui boa Jaqueline Jaqueline Anastácio parabéns aí show de bola acho que você tem uma galera também que tá conseguindo ir se não tomar cuidado chega na letra D fácil exatamente que é o errado 20 dias com certeza boa Cristiano Vasconcelos excelente meu camarada bacana moçada vamos continuar então vamos pra cima vamos fazer a nossa próxima questão que a gente tá só aquecendo tá? estamos só aquecendo vamos embora próxima questão olha só o que que ele fala aqui pra gente Aldo aplicou ó aplicou fez o investimento hein ó o Aldo ele aplicou 7 mil reais por um tempo tá vendo? 7 mil reais por um tempo numa caderneta de poupança e recebeu um total de mil setecentos e cinquenta reais de juros tá? no mesmo dia em que Aldo fez essa aplicação o Baldo o Baldo então tu tem dois caras o Aldo e o Baldo tá vendo? ele aplicou na mesma poupança uma certa quantia e rendeu mil trezentos e setenta e cinco reais de juros no mesmo período de tempo da aplicação de Aldo quanto em reais o Baldo aplicou olha que questão interessante hein galera olha que questão interessante aqui galera qual que é ó como é que a gente interpreta essa parada ele diz assim pra gente imagina o cenário tem o Aldo o Aldo pegou um dinheiro e investiu lá na caderneta de poupança por um determinado tempo e aí esse determinado tempo esse investimento ele chegou e rendeu pra ele ele fala ali ó mil setecentos e cinquenta reais de juros só que nesse mesmo dia nessa mesma aplicação tá veio o Baldo aí o Baldo ele vai aplicou o dinheiro que eu não faço ideia a questão não fala qual que é o dinheiro tá ele aplicou esse dinheiro nessa mesma poupança pela mesma quantidade de tempo e rendeu pra ele mil trezentos e setenta e cinco reais de juros a questão que é o que? qual o valor que o Baldo aplicou? pronto é isso agora a gente precisa entender que a gente vai separar os cenários nós vamos separar os cenários aqui pra entender qual que é a taxa de juros entendeu? a gente vai separar os dois cenários pra poder achar qual que foi o valor aplicado ali pelo Baldo olha só como é que a gente vai destrinchar a questão vamos colocar aqui o cenário do Aldo tá vamos colocar o cenário do Aldo aqui aí o cenário do Aldo eu quero que você entenda assim ó pra você poder achar o tempo né porque você tem que saber esse tempo aqui ó porque através desse tempo a gente consegue fazer alguns cálculos consegue fazer algumas coisas né só que aí se você ficar só ligado no tempo tem um detalhe que não vai bater por quê? porque a gente tem que ter também uma taxa de juros você concorda comigo ó você tem o capital e você tem os juros eu vou precisar aqui trabalhar com a minha taxa e eu vou precisar trabalhar com o meu tempo eu não sei qual é a taxa e eu não sei qual é o tempo pra poder render esses juros aqui pra ele ó do Aldo o que eu preciso fazer é trabalhar agora com a fórmula que tinha muita gente falando no chat agora há pouco essa aqui galera é a fórmula padrão de juros simples ó os juros vai ser igual ao capital que multiplica a taxa que multiplica o tempo essa é a fórmula de juros padrão tá de juros simples padrão tu tem que gravar essa fórmula aqui ó J-City J-City grava assim que é fácil J-City tá bom? aí agora nós vamos aplicar o J-City pro Aldo e vamos aplicar o J-City pro Baldo pra poder saber a correlação deles olha só a ideia então o juros do Aldo o juros do Aldo vai ser igual a quem? o capital do Aldo vezes a taxa que é a mesma e o tempo que é o mesmo você concorda comigo? que a taxa é a mesma pros dois? porque eles fizeram a aplicação na mesma ocupância no mesmo dia então o tempo e a taxa são iguais não vai mudar pros dois isso daqui legal quanto foi o juros do Aldo? o juros do Aldo é R$1.750 e quanto foi o capital do Aldo? R$7.000 certo? ó R$7.000 isso tudo eu vou multiplicar pelo I e pelo T que eu não tenho eu não faço ideia quanto que é então a gente vai deixar eles assim ó agora eu vou passar o R$7.000 dividindo vai ficar assim ó o tempo vezes o a taxa vai ser R$1.750 dividido por R$7.000 logo a taxa vezes o tempo vai ser corta esse zero com esse zero então agora tem que dividir né você vai ter que dividir aqui ó R$175 dividido por R$700 vamos fazer isso aí ó ó vamos na raça né aqui a gente vai na raça sofre junto ó tô falando que sofre junto porque eu sei que tem uma galera que bate cabeça aí ó antes disso antes disso antes de você dividir direto eu gostaria muito que você entendesse que daria pra simplificar aquela aquele cálculo tá simplifica por 5 joga dividindo por 5 em cima joga dividindo por 5 embaixo e vai simplificando se você não tiver essa arte mãe de fazer a divisão você iria fazer 175 dividido por 5 700 dividido por 5 ia dar o resultado depois você iria simplificando até chegar na tua resposta final ali é uma maneira de você pensar tá simplificando se você não souber ou não tiver muita habilidade na hora de fazer a divisão mas vamos aqui nós vamos sofrer juntos né pra fazer a divisão vamos sofrer juntos aí ó 1700 ó aqui vai ficar 1750 pra dividir por 700 e aqui eu vou botar o 0 vírgula e a gente continua 1750 dividido por 700 aqui dá 2 1400 tá 1400 agora eu vou pegar aqui e vou subtrair ó 1750 1400 dá 350 coloco o 0 de novo 3500 dividido por 700 5 então tá aqui achei a resposta ó 0,25 boa então já sei que ó já sei que a minha taxa vezes o tempo é de 0,25 pronto 0,25 o que que eu vou fazer agora vou aplicar esse pedaço aqui ó vou aplicar esse pedaço aqui lá no balde porque a taxa e o tempo é a mesma coisa eu já achei a relação delas não preciso saber o que é cada um olha como vai ficar agora ó vamos aplicar lá pra ele ó vou trocar a cor até pra destacar pra você aqui é o balde tá quando eu jogar no balde você tem os juros do balde o capital do balde vezes a taxa vezes o tempo fala pra mim se eu não vou achar agora esse capital do balde aqui porque a taxa aqui e o tempo eu já tenho até 0,25 quanto é o juros? 1.375 1.375 que é igual ao capital dele que eu tô querendo vezes olha que bacana ó olha que bacana quanto vale esse pedaço aqui? 0,25 agora é só substituir né cara? ó só substituir 0,25 passo 0,25 dividindo agora vai dar 1.375 dividido por 0,25 isso é igual ao capital do balde logo o capital do balde vai ser vamos fazer essa divisão ali? vamos sofrer juntos? 1.375 dividido por 0,25 olha só o cenário divisão aqui que muita gente aí tem dificuldade então presta atenção tá? muita gente tem dificuldade então presta atenção aqui nessa divisão eu ó cara eu vou te dar uma outra sacada 0,25 é a mesma coisa que dividir por 4 tudo bem? 0,25 é a mesma coisa que dividir por 4 você poderia simplesmente ali pegar essa ideia e ir trabalhando a jogada de pô então quer dizer que quando eu trabalho 25% é a mesma coisa que dividindo por 4 a mesma coisa a mesma ideia tá? então vamos aqui vem comigo vamos fazer essa aqui porque nem todo mundo vai pegar essa visão então eu quero dividir por 0,25 eu vou multiplicar aqui por 100 e vou acrescentar dois zeros porque eu tenho que sumir com essa vírgula agora nós vamos dividir o padrão 137 dividido por 25 aqui vai ficar 5 5 vezes 25 125 125 para 137 12 olha só como vai ficar fácil 125 dividido por 25 dá 5 125 0 e esses dois zeros aqui professor joga aqui na frente 5.500 então o capital do baldo é de 5.000 e 500 reais pronto alternativa é o gabarito letra A matamos mais uma questão aí tranquilo pessoal ó veja só aqui galera eu tô mostrando pra você a seguinte sacada né ó como que a gente faz pra abrir uma questão pensar em cima dela tô vendo a galera falar assim professor posso fazer por regra de 3 com certeza daria pra fazer por regra de 3 mas de novo você estaria usando a parte lógica da questão pra fazer por regra de 3 entendeu e eu não posso ensinar pela parte lógica eu tenho que ensinar usando a fórmula por que que eu tô falando isso porque dependendo da questão se você não tiver habilidade da interpretação você não faz a questão usando a parte lógica você não faz aí você precisa usar o que? as ferramentas que são as fórmulas as sacadas que você precisa ter na hora de extrair os dados então eu tô te ensinando aqui pra você acertar todas as questões eu não quero que você acerte uma questão hoje R5 amanhã e depois fique pô e aí como é que eu faço? não lembro qual é a forma não sei como é que eu abro a questão e tal aqui eu quero te mostrar pra você construir a tua base e pra você poder realmente acertar todas as questões que vierem na frente aí tá? que vierem pra você essa é a grande jogada tudo bom no céu? professor e se desisteu os dois viraram 0,25? exatamente Jaqueline por quê? porque eles aplicaram na mesma poupança durante o mesmo tempo então eles tiveram a mesma taxa de juros durante aquele mesmo tempo só que o capital como foi diferente um rendeu os juros mais altos que o outro é por isso tá? por isso que a gente leva pra outra lá e não precisa você achar qual que é a taxa achar qual é o tempo não tem necessidade legal, né? vambora, moçada vambora, vambora excelente próxima questão vamos continuar vamos lá próxima questão ó a próxima questão é a seguinte uma empresa toma um empréstimo de 200 mil reais por 20 dias olha aqui só ele tomou um empréstimo de 200 mil reais esse é o capital já vamos extraindo ó o tempo 20 dias há uma determinada taxa de juros ó há uma determinada taxa de juros eu não sei qual é no regime de juros simples no regime de juros simples tá vendo? considere que ao final desse período ou seja ao final dos 20 dias os juros pagos ó que legal os juros pagos são de 8.800 reais 8.800 reais então ele já falou pra vocês isso aqui é o juros ó assim a taxa mensal de juros simples a taxa mensal de juros simples presta atenção que essa informação é importante cobrada nesse empréstimo considerada com um mês de 30 dias foi igual ó que questão bacana hein tu vai usar de novo quem? vai usar o jcite ó lembra? tem os juros capital taxa e tempo agora a gente vai trabalhar beleza depois depois o que que tu vai fazer? substituir na fórmula vamos lá substituir na fórmula olha só a jogada quem é o juros? você já tem quem é o juros? 8.800 então substitui ó 8.800 e é igual agora quem é o capital? 20.000 200.000 né 20.000 não 200.000 né vezes eu quero o valor da taxa né ele tá pedindo a taxa aqui pra gente ó vezes o tempo que é 20 continuando vamos continuar agora é cálculo né agora a gente tem que fazer cálculo aqui ó vamos fazer cálculo eu vou passar dividindo aqui o 200.000 e o 20 pra você notar como é que vai ficar ó a taxa vai ser 8.800 e eu vou passar os dois dividindo 200.000 vezes 20 vamos cortar esse zero eu vou cortar com esse zero e esse zero eu vou cortar com esse zero então ficou aqui ó 2.000 vezes 20 e lá em cima ficou 88 tá bom? agora vamos fazer cálculo ó vamos fazer cálculo 88 vou organizar 2.000 vezes 20 divisão e multiplicação padrão aqui né galera ó como é que vai ficar embaixo? ora você vai ter aí ó 2.000 vezes 20 dá quanto galera? você tem que fazer ó 2.000 vezes 20 você concorda comigo que isso aqui dá 40.000? não é difícil de fazer esse cálculo esse aqui não precisa fazer no no ram ram e aqui coloca 88 em cima agora você tem que dividir 88 tem que dividir 88 por 40.000 é aqui que o bicho pega né? é aqui que o bicho pega olha só essa divisão aí já fica mais tensa pra você né? vamos fazer vamos fazer 88 dividido por 40.000 muita gente não sabe fazer essa divisão então eu vou mostrar o que tu vai fazer? 880 dá pra dividir? não então põe um zero tá? põe um zero ali depois disso 8.800 dá pra fazer ali já? não né? não dá pra fazer ainda beleza aí agora eu tenho que ó presta atenção ó vou botar mais um zero 88.000 dá pra dividir por 40.000? dá só que aí veja que você colocou dois zeros então esses dois zeros aqui ó eles também vão entrar aqui ó zero zero então ficou 0,00 agora você vai ver aqui ó dá 2 né? porque 2 vezes 40.000 dá 80 e sobrou 8.000 pra chegar lá nos 40 lá eu tenho que botar esse zero 80.000 dividido por 40.000 dá 2 resto zero aqui padrão 240.000 80.000 não tem segredo pronto então significa que ó vou apagar hein vou apagar aqui ó 0,022 ó então minha resposta ficou 0,0022 o que você tem que fazer presta atenção ó o pulo do gato pulo do gato essa esse tempo olha só vou destacar pra você na tela olha na minha tela aí ó olha na minha tela esse tempo ele tá em dias galera essa aqui essa questão foi boa essa questão foi boa porque se ele mete pra você a taxa com o 2 ali ó porque aqui a gente teria 0,22% é o que tá escrito ali ó 0,0022 é 0,22% tá? se ele coloca essa resposta ali na letra A por exemplo muita gente iria marcar porque a galera não se tocou que a taxa e o tempo que ele tá trabalhando elas estão trabalhando em dias e ele pede o que? a taxa mensal a taxa mensal então eu tenho que transformar essa questão aqui tá por? eu tenho que transformar essa questão de que forma? como é que a gente vai trabalhar? ele quer uma taxa mensal ó agora basta eu pegar esse valor aqui basta eu pegar esse valor ó e multiplicar por 30 dias aí eu acerto a questão ó tá? aí eu vou acertar a questão então a minha taxa ao mês ó a minha taxa ao mês vai ser igual 0,00 então eu já vou botar em porcentagem tá? porque no final a gente já tá trabalhando na porcentagem isso aqui é a mesma coisa que 0,22% vamos colocar dessa forma já 0,22 vezes 30 0,22 vezes 30 é a mesma coisa que 6,6% tá? e isso aqui é a letra D alternativa letra D é a nossa resposta questão muito bacana tinha uma pegadinha bonita no meio aí e você tem sempre que lembrar o tempo e a taxa eles têm que trabalhar junto se o tempo tá em dia e a taxa tá mensal você vai ter que transformar isso aqui ou pra mensal ou pra no caso aqui em dia enfim tu tem que ver qual é a melhor jogada nesse caso aqui ele cria a taxa mensal então tu pegou ali do dia e transformou no mensal essa é a grande vantagem aqui tá? então questão muito bacana não tinha a letra A ou a letra B ali pra você marcar e cair na pegadinha a questão foi um pouquinho mais tranquila em relação a essa parte mas tínhamos essa jogada de você ter que transformar no final aí e achar a resposta tá? a tua taxa mensal é de 6,6% bacana? ó tem uma pergunta ali assim ó professor mas não seria vinte e vinte dias é eu tenho vindo a Santos eu tenho vindo a Santos não porque os vinte dias são o tempo ele fala o tempo no final ele fala ó considerando o mês de trinta dias tá? ele fala isso daí pra você tudo bem? então gabarito tá aí alternativa letra D tô de bola? porque ele quer a taxa mensal se ele pedisse pra você a taxa de vinte dias já estaria ali a resposta 0,22% mas não é ele quer a taxa mensal de mês em mês esse mês tem quantos dias? trinta dias então a cada trinta dias é 6,6% de mês em mês de mês em mês tá? se fosse a por dia de vinte dias 0,22% já estaria morta a questão essa é a pegadinha que eu tô querendo falar aqui pra vocês bacana galera? show de bola, né? vambora, vambora próxima questão aqui pessoal vamos para a próxima questão ó próxima questão vambora dá uma lida aí dá uma lida questão muito bacana também né? questão muito boa essa daí moçada ele diz assim nessa questão pra gente ó uma pessoa está planejando comprar uma geladeira no valor de mil e trezentos reais tá? então ela quer comprar uma geladeira no valor de mil e trezentos reais lá no futuro sabendo-se que ela pretende gastar exatamente esse valor ó ela quer gastar exatamente esse valor e que dispõe de um capital de mil reais olha que bacana ele fala pra você que ela tem um capital de mil reais e ela quer gastar ela quer gastar mil e trezentos você consegue enxergar ó você consegue enxergar que aquele mil e trezentos é o valor final ele tem mil reais quer comprar uma geladeira de mil e trezentos ele fala um capital ela dispõe de um capital de mil reais então aquele mil e trezentos é quem pra mim? montante é assim que você interpreta a questão já começa a interpretar na tua leitura sublinha para acertar sublinha para acertar sublinha para acertar não esquece disso então esse cara aqui ó é o nosso montante tá? que será aplicado que será aplicado no dia de hoje a uma taxa de juros simples de 1,5% ao mês qual será o prazo dessa aplicação ou seja o tempo em meses para que ela consiga comprar a geladeira à vista o mais rápido possível vamos lá trabalhar vamos lá trabalhar essa questão então tu vai usar aqui ó tu tem o juros simples aqui tem o juros falando em algum momento então eu vou usar o que? né? eu vou usar a minha fórmula do montante igual a gente fez agora há pouco montante é igual a capital que multiplica 1 né? mais a taxa vezes o tempo agora é só substituir só substituir valores vamos substituir os valores ó o montante você já sabe quem é o montante 1.300 reais ó coloca 1.300 reais que é igual o capital ele fala o capital tá aqui ó 1.000 reais né? vezes agora tu tem ó 1 mais o valor da taxa você tem o valor da taxa? tem 1,5% ao mês e 1,5% ao mês é aquela jogada ó 1,5% é a mesma coisa aqui 1,5 dividido por 100 já transforma né? já transforma ó 1,5 anda duas casas pra esquerda 1 2 0,015 aí tu coloca aqui ó 0,015 vezes o tempo que é o que tu tá querendo certo? agora o que que acontece? vamos trabalhar aqui de novo ó faz aqui a distributiva faz a distributiva 1.300 que é igual a 1.000 né? mais 1.000 vezes 0,015 aqui vai dar 15 pra você né? então 15p pra quem não entendeu de onde veio antes que você pergunte aí pra mim no chat ó 1.000 vezes 1 1.000 mais 1.000 vezes 0,015 dá o próprio 15 aqui de baixo que eu acabei de achar agora passo o 1.000 pro outro lado ó vai ficar 1.300 menos 1.000 que é igual a 1 1 não né? 15 vezes t aqui ficou 300 igual a 15 logo o seu tempo vai ser 300 dividido por 15 300 dividido por 15 não é difícil você enxergar isso aqui vai dar 20 ó tá? isso aqui vai dar 20 então o ó o tempo mais rápido possível 20 alternativa letra feita tá? então esse prazo aqui que você tem é o tempo aí de 20 dias beleza galera? ó questão também bem legal na mesma pegada não tínhamos envolvendo juros aqui então a gente usou o que? a fórmula do montante simples interpretamos a questão extraímos os dados e fizemos aqui você viu que fica muito tranquilo depois se você interpreta a questão extrair os dados acabou o resto é cálculo aí é matemática básica tá? vamos lá deixa eu dar uma olhada o que vocês estão aprontando aqui no chat vamos lá cadê cadê? boa tô vendo aqui ó o pessoal tá participando tá acertando as questões excelente bacana legal vamos que vamos moçada ó pra quem tá perguntando essa aula ela vai ficar disponível aqui no canal depois você vai poder ver quantas vezes você quiser tá? tá? beleza então ó se liga numa coisa cara tu conseguiu entender que juros simples é a base de tudo né galera? tu conseguiu entender que juros simples é a base de tudo qual vai ser a grande jogada aqui da história? pô eu te mostrei até aqui todo o procedimento como é que você trabalha juros simples como é que você faz aí pra poder trabalhar em cima das questões né? eu quero agora que você entenda assim ó eu preciso estudar muito mais tu vai ter que fazer muito mais questões você vai ter que realmente quebrar tua cabeça vai ter que fazer questões pra entender onde que você tá surgindo a tua dúvida vai poder rever essa aula quantas vezes você quiser só que aí né? eu sei que existem pessoas que estão aqui no chat comigo agora que são comprometidas com a aprovação dela e é pra essas pessoas que são comprometidas na aprovação que estão querendo estudar de uma forma um pouco mais aproximada da gente ter ferramentas adequadas material de qualidade eu tenho uma oferta pra te fazer que eu preciso te mostrar algo muito bacana que a gente tá fazendo aqui na Nova Concurso tá? então ó pra você que tá aqui comigo até agora que assistiu a minha aula e tá gostando dessa metodologia tá gostando dessa pegada de questões olha só o que a Nova Concurso trouxe pra você dá uma olhada comigo aqui na tela ó nós temos a preparação completa para o concurso do Banco do Brasil e é exatamente isso que eu quero te mostrar aqui tá? vem comigo ó o que é a preparação o que é a preparação completa né? qual é a ideia desse processo todo aqui ó veja só você vai ter acesso a um curso online e esse curso online você tem um ano de acesso tá? PDF teórico complementar ó você vai poder ver quantas vezes você quiser a aula tá? depois pode baixar o áudio das aulas você pode baixar o áudio das aulas olha que bacana questões comentadas ao final de cada módulo e o conteúdo é atualizado isso aqui é o curso online que nós temos esse curso online na plataforma hoje ele custa R$197 fora isso dentro do nosso projeto você ainda tem o plano de estudos do especialista o plano de estudos do especialista o que exatamente é né? como é que funciona você tem um planejamento com 3 horas por dia de estudo você tem revisões programadas e você sabe exatamente o que você vai estudar no dia a dia esse aqui ó esse plano de estudos é uma ferramenta muito poderosa pra você que tá aí estudando no concurso do Banco do Brasil porque ela foi desenvolvida por um professor que é especialista nesse concurso então ele estudou o concurso pegou a metodologia que a gente tem por trás disso tudo aqui aí ele fez um plano de estudos pra você estudar 3 horas por dia aí você pode estar se perguntando professor mas eu só tenho 2 horas eu tenho 10 horas por dia pra estudar eu tenho 5 horas pra estudar o que eu faço? você vai adaptar o plano pra sua rotina ele não é engessado ele é algo que vai te dar uma base e através disso você vai adaptar na tua rotina porque inclusive você vai conseguir saber quais são as disciplinas que você vai estudar dia após dia tá? então isso aqui é uma ferramenta massa e olha só se você tivesse que investir hoje esse valor aqui é de 150 reais lá na plataforma se você quiser se investir só no plano de estudos por exemplo você vai contar também com uma tutoria especializada que é um time especialista pra responder qualquer dúvida que você tiver o valor normal dessa tutoria especializada é de 150 reais tá? além disso vamos lá vamos recapitular aqui o que você vai levar então no nosso planejamento curso completo com teoria e questões que custa 197 reais o plano de estudo do especialista que custa 150 reais e a tutoria especializada que custa 150 reais se você fosse fazer isso aqui né? de forma isolada o valor é de 497 reais mas fique tranquilo porque a gente tem uma condição muito boa aqui pra você hoje e além de tudo isso que você acabou de ver olha que bacana eu tenho alguns presentes pra você presente secreto 1 dois simulados no alvo são 70 questões no perfil da banca em cada simulado mesmo distribuição da prova e as questões são comentadas o valor desse pacote aqui é de 197 reais se você quiser comprar a luz mas hoje ele não vai custar nada pra você é um presente tá? além disso eu tenho um segundo presente esse presente secreto dois são seis encontros ó seis encontros tá? de mentoria ao vivo com o nosso time de especialistas isso aqui é sensacional tá? aí aqui tem as datas dos encontros ó todos os encontros já estão pré-estabelecidos pra você como bater todo o edital até o dia da prova descubra os segredos para gabaritar as questões do acesso no Rio o que esperar né? o que esperar de vendas e negociações plano prático pra fazer uma redação nota máxima revisão definitiva prova dia 23 do 4 o que fazer agora então tá aqui ó você vai ter seis tá? você vai ter seis atividades aqui ó seis mentorias ao vivo com a galera aí do time da nova esse é o seu segundo presente vai vendo o valor dessas seis mentorias é de 297 reais né? só que aí além disso eu ainda tenho um presente secreto pra você esse presente secreto é um valor de 300 reais de desconto se você tava na dúvida se você tava achando que pô como é que eu vou fazer pra investir nessa minha preparação agora eu quero muito passar tá aqui uma forcinha pra você né? 300 reais de desconto então além de todos aqueles materiais que você viu esses dois presentes secretos já tá aqui ó 300 reais de desconto então agora é pra tu realmente se decidir se tu tava na dúvida esse foi o empurrão aí que tu precisava 300 reais de desconto como é que vai ficar tudo então professor? olha só esse bônus primeiro né? tu tem que lembrar que esse bônus aqui é só pra você que tá comigo agora tá assistindo a minha aula aqui tá? o valor total então era de quanto? 497 reais mas não vai ser esse valor que você vai ter que investir hoje o valor pra você aqui vai ser de apenas 12 parcelas de 16 reais 42 centavos ou 197 reais à vista porque você ganhou 300 reais de desconto tá? então a sua oportunidade vai ser treinamento completo pro escriturário aí do Banco do Brasil 497 reais primeiro presente dois simulados no alvo segundo presente seis mentorias com o nosso time de especialistas e um terceiro presente que era pra você se decidir 300 reais de desconto aí ó então hoje somente hoje pra você que tá comigo você vai ter que investir 12 parcelas de 16 reais 41 centavos ou 197 reais à vista você vai ter uma garantia de 7 dias incondicional que é o seu direito e esse desconto lembrando ele é por tempo limitado é por tempo limitado tá? show de bola moçada agora é com você o chat ó aí no chat já tem um link pra você clicar ir lá pro site fazer a sua inscrição no nosso curso aqui na nossa preparação completa dar esse próximo passo e vir aqui pro nosso lado estudar da forma aí da melhor forma possível pra você ser aprovado material de qualidade todo esse bombardeio de material aí pra você cara é só agora você fazer a sua parte correr atrás estudar mesmo tá? e é questão de prioridade se a tua prioridade é ser aprovada o momento é agora essa é a oportunidade pra você conseguir esse mega desconto com tudo isso que eu te apresentei hoje show de bola galera boa deixa eu dar uma olhada se tem alguma dúvida aqui vamos lá vamos lá cadê? tá muito bom esse desconto excelente excelente já sou aluno o curso é maravilhoso o curso é muito bom super recomendo excelente né galera bom bom demais a galera que já é aluno tá na área também ó eu tenho curso é ótimo eu indico pra todo mundo é muito bom valeu galera muito bom mesmo pessoal então é isso espero aí de verdade que você tome a sua decisão agora clica no link que tá no chat que a gente tá te esperando lá do outro lado tá? ó vou ficando por aqui um abraço a todos fiquem de olho aqui no canal porque a gente em breve nós teremos mais aulas e tô aqui pra ajudar vocês sempre e é isso bons estudos vejo vocês em breve um abraço a todos valeu moçada um abraço a todos